Minha estrada Vou jogar no vento o meu sorriso Vou, preciso, eu sei chorar Sei fazer do pranto um bom aviso Fim de um sonho em noite de praia Nos olhos da manhã eu vou Vou chegando Madrugada cor do mar Minha flor amiga antiga estrela Meus aposta pro juntar A esperar distante o meu sorriso Nua nova é meu olhar Bom céu me faz lembrar Que estou Estou chegando Nua nova é meu olhar Bom céu me faz lembrar Que estou Estou chegando Amor Bom céu me faz lembrar Que estou Estou chegando Que estou Que estou Hoje de manhã eu não fui pro mar Nem vou nunca Mais Vai não teme o vento Ele é teu irmão E vai te ajudar Vai que o teu destino É viver no mar Ele é teu chão O teu barco vai voltar em paz Com o beijimão do mar Minha vida é o mar Mas se eu não voltar Quem vai trabalhar? Quem vai sustentar E fazer crescer tudo o que criei Pois viver do mar Não é viver É apenas não morrer Padra-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá Eu vou trabalhar, vou viver em paz Nem vou me lembrar que já fui do mar Em um novo chão Se a terra dá, trabalho dá Saudades do meu mar Já não posso mais viver sem o mar Volto pra pescar Vento, meu irmão, volto a te encontrar Volto pro meu chão Sei que a morte vem, um dia vem Melhor morrer no mar Badabag-badar talia Badabag-badar talia Badabag-bbadawa Amém. 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 Dor de amor quando não passa é porque o amor valeu. Só quem partiu pode voltar, eu voltei pra te contar. Dos caminhos onde andei, fiz do riso amar o vento, molhar sempre os teus olhos no peito aberto. Uma canção, se eu pudesse de repente te mostrar meu coração. Saberias num momento quanta dor há dentro dele, dor de amor quando não passa é porque o amor valeu. Amém. 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 Não vou pra luta, agora eu vou Não pare não Tem tanta gente que se vai Imensidão do seu querer Querendo vida sem a morte Ser mais forte sem sofrer E ter certeza sem buscar Ganhar o amigo sem se dar Sem semear, colher o amor O amor ferido pela guerra Quem na terra desconhece Aparece sem valor Erro meu braço como alguém Que já caiu, mas levantou Quem fui Já não sou Vou chegando em cruzilhada Descobri um caminho Em uma nova direção Onde eu piso Vou deixando o que não sou Vou pra luta, eu vou Não paro, não Vou pra luta, agora eu vou Não paro, não Vou chegando em cruzilhada Descobri um caminho Descobri um caminho Uma nova direção Onde eu piso Vou deixando o que não sou Vou pra luta, eu vou Não paro, não Vou pra luta, agora eu vou Não paro, não Vou pra luta, eu vou Não paro, não Não paro, não Não paro, não Amém. Minha vai ser minha Desde a hora que nasceste Minha não te encontro Só sei que estás perto E tão longe Num silêncio No teu amor Ou numa estrada Que não deixa Seres minha Aonde estejas Como sejas Vou te achar Me entregar Vou te amar E é tanto Tanto amor Que até pode assustar Não temas Essa imensa sede Que ao teu corpo Vou levar Minha és E sou só teu Sai de onde estás Pra eu te ver Pois tudo tem de acontecer Tem de ser Tem de ser Tem de ser Vem Para sempre Para sempre Para sempre Me irá Me irá Aconteceu um novo amor Aconteceu um novo amor Que não Que não podia acontecer Não era Hora de amar Agora O que eu vou fazer Não tem solução Esse novo amor Esse novo amor Ah Um amor a mais Me tirou a paz Eu que esperava Nunca mais amar Não sei Não sei o que faça Com esse amor Demais Eu que esperava Nunca mais Eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que faça Com esse amor Demais Eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que faça Não sei o que faça Com esse amor Demais Não sei o que faça Com esse amor É de manhã É de manhã É de madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver Meu amor É de manhã É de manhã Flor da madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver Minha flor Vou Pela estrada E cada Estrela É uma flor Mas A flor Amada É mais Que a madrugada E foi Por ela Que o galo Colocou Que o galo Colocou De manhã É de madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã É de manhã É de manhã É de manhã Flor da madrugada É de manhã É de manhã Não sei mais de nada É de manhã É de manhã Vou ver Minha flor Vou Pela estrada Com o galo Amo happiness Por ela Que o galo Corrediu Que o galo Colocou Que o galo corrompô Que o galo corrompô Que o galo corrompô Estrada branca, lua branca Noite alta Tua falta caminhando Caminhando, caminhando Ao lado meu Uma saudade, uma vontade Tão doída De uma vida, vida que morreu Estrada, passarada, noite clara Meu caminho é tão sozinho Tão sozinho a percorrer Que mesmo andando para a frente Olhando a lua tristemente Quanto mais ando Mas tô perto de você Se em vez de noite fosse dia O sol brilhasse a poesia Em vez de triste fosse alegre de partir Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada Eu visse ao longo dessa estrada Uma outra sombra me seguir Mas a verdade é que a cidade ficou longe Ficou longe na cidade Se deixou meu bem querer E eu vou sozinho, sem carinho Vou caminhando o meu caminho Vou caminhando com vontade De morrer E eu vou sozinho, sem carinho Vou caminhando com vontade Eu vou sozinho, sem carinho Vou caminhando com vontade e eu vou sozinho, sem carinho Quero ouvir a tua voz E quero que a canção seja você E quero em cada vez que espero Desesperar se não te ver É triste a solidão É longe o não te achar É lindo o teu perdão Que festa é o teu voltar Mas quero que você me fale Que você me cale caso eu perguntar Se o que te fez mais linda ainda Foi tua pressa de voltar Levante e vem correndo Me abrace sem sofrer Me beija longamente O quanto a solidão Precisa para morrer Me beija longamente Me abrace sem sofrer A casa lá da fazenda A lua clareando a porta Deixando o brilho claro Nas pedras dos degraus Cristal de lua Pra dentro Marta Saré Pra dentro Marta Saré Pra dentro Marta Saré Pra dentro Marta Saré Sorria Era um sorriso só Marta Saré Sorria Era um sorriso Marta Saré Sorria Era um sorriso só E cada beijo deixando Novo motivo de encontro Dois em mil se transformando Marta, Saré e Romão Marta, Saré e Romão Marta, Saré e Romão O rosário obrigatório O jantar lá na cozinha Todo dia, mesma hora As histórias de Dorinha O jantar lá na cozinha Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de mulher Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Quer guardar o mundo Quer guardar o mundo Quer guardar o mundo Quer guardar o mundo Em mim Meu coração de criança Com o главное Indo pra longe Não me perguntem mais porquê Um olhar pra trás me basta Pra saber pra onde eu quero ir Não tenho herança Do fingimento me cansei Mas ainda tenho amigos E já sei pra onde eu quero ir Longe, bem longe Quem me espera longe Quem me dera longe Encontrar você Quem me espera triste Quem me espera firme Quem me quer assim Indo pra longe Não me perguntem mais porquê Um olhar pra trás me basta Pra saber pra onde eu quero ir Longe, bem longe Longe, bem longe Longe, bem longe E aí Obrigado.